Não adianta me ligar agora Combinado é das oito às seis Mas está tudo certo Amanhã te pego Às quinze para as tregas Um quarto reservado é o mesmo da última vez Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar O nosso caso é fora do normal A gente faz amor Em horário comercial Esse horário é complicado O nosso combinado é das oito às seis Mas está tudo certo Amanhã te pego Às quinze para as tregas O quarto reservado é o mesmo da última vez Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar Vai ter banho de espuma Vai ter cama circular Espanho no teto Tudo para a gente se amar O nosso caso é fora do normal A gente faz amor Em horário comercial A gente faz amor Em horário comercial